Boa noite aí galera, voltando mais uma vez aí pra gravar mais um vídeo. Meu nome é Thiago e peço pra que vocês curtam aí e se inscrevam pra gente continuar fazendo mais vídeos aí pra apoiar o presidente mais um ano aí de eleição, né? Já no Basque tem muita gente aí, muita não, a minoria é contra ele, né? Mas essa minoria faz muito barulho. Hoje nós vamos falar aí de um cara que apoia o presidente, né? Um jogador de futebol, Felipe Melo, ele teve a sua apresentação no Fluminense e sempre tem que ter um militante, um repórter militante que é de praxe pra fazer perguntas que acho que não tem nada a ver com a apresentação do jogador. Mas o jogador soube sair, soube dar uma resposta, né? Sem ser ignorante, mas pra quem sabe ler, pingo no I é letra, né? Vamos ver aí a resposta que o Felipe Neto deu aí no repórter aí. Podemos ver aqui. Vamos lá. Felipe, mudando um pouco aqui a seara das perguntas... A coçadinha na cabeça todo mundo já sabe o que que é, né? Tipo, lá vem merda, lá vem um militante de merda. O Fluminense se notabilizou nos últimos... desde o início da pandemia por ser um clube que brigou pela vida e... Estava sempre sendo a favor ali da vacina, contra o público nos jogos, seguindo uma premissa diferente do governo federal. A polarização política, porém... Olha só o viés da pergunta, né? O governo federal... Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro tem a opinião dele sobre a vacina. Mas você tem que olhar o que o governo tá fazendo, o que os ministros dele estão fazendo. Hoje o Brasil, daqui a pouco a gente tá sendo... Nós vamos ficar entre o segundo país que mais vacinou. Isso, nós já estamos passando aí a Argentina. A Argentina é uma das piores. Nós já estamos passando aí os Estados Unidos. Então, você já vê o viés da pergunta do repórter, né? Vamos lá. Chegou no futebol de uma maneira muito forte, repetindo o que acontece na sociedade. Na medida em que muitos criticavam, inclusive, a sua vinda pro clube, pelo fato de você ser bolsonarista declarado. Muitos criticavam a vinda dele pro clube. Eu não vi isso por aí. E não pelo fato do cara ser bolsonarista declarado. Você viu o tipo de pergunta que o cara me faz? Que os torcedores estavam criticando pelo fato dele ser bolsonarista declarado. Só quem viu isso daí foi essa imprensa suja, né? Essas questões, de alguma maneira, podem interferir, de algum modo, na sua passagem pelo Fluminense? Como é que você enxerga tudo isso? Bom, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se você deixa de torcer pro seu time por posição política, você não é torcedor de verdade. Quase ele quis dizer, você é um babaca. Eu sou um cara que eu respeito religião, política, enfim. Eu sou um respeitador e eu exijo que respeite também a minha posição política. Agora, dentro de campo, dentro do meu clube, a gente não tá aqui pra falar de política. A gente tá aqui pra falar de futebol. Tô aqui pra falar de futebol, tô aqui pra falar do Fluminense, tô aqui pra falar do quanto a gente tem esperança de que seja um ano importante pra nós, em termos de título, em termos de brigar com os líderes na tabela ali. Bom, na categoria, o Felipe Melo respondeu, né, a esse militante aí, né, que a gente não tá aqui pra discutir política, a gente tá aqui pra discutir futebol. Então, gente, pra vocês verem como que a nossa imprensa, ela tá enviesada, ela tá, como que se diz, o pessoal da imprensa se perdeu, infelizmente, né, no ódio contra o presidente, porque acabou a mamata, né, o presidente acabou com a mamata, dá dinheiro pra imprensa, né. Então, o que essa imprensa aí puder fazer pra derrubar o presidente, eles vão fazer. mas a gente tá aí pra isso, por isso que eu peço pra vocês aí ajudarem aí, né, no canal, se inscrever, curtir, pra que o YouTube venha recomendar, né, e amanhã tem mais, né, tamo junto aí, vamos seguir firme, porque esse ano vai ser difícil, hein, vai ser muito difícil. Fui! Fui!